Vem que vem que vem que vem, vem que vem que vem, vem que vem, vem que vem, vem que vem. Como vocês estão, gente? Ai, é um prazer te reencontrar, blogueirinho. Ai, eu não posso falar o mesmo, né? Ai, gente. São coisas que eu não repito mesmo. Já começamos com muita alegria, né? Já começamos com muita alegria. Tudo bem, tudo bem? Tudo bem, Ana Clara? Ai, amiga. Vocês não queriam receber convidadas hoje, né? Não, mentira, a gente adora as nossas convidadas. Vocês não queriam. A gente adora as nossas convidadas. Só o mundo vem alegre, né? É isso, alegre. É, tem que fingir alegria perto de você. Porque te aturar... Se vem nesse clima, é melhor nem vir. É, né, Clara? Mas eu tenho que vir. Tem que vir. Amiga, ela é assim. Vai lançar programa, tem que vir. É, meu amor. Isso que pega, sabe, às vezes. Vai lançar uma coisa, tem que ir. Vocês têm uma tretinha entre vocês? Olha, eu não tenho nada com ela. Nada? Não, né? Eu, da minha parte, não tenho. Eu acho que ela tem alguma coisa contra mim. Não tenho nada. Ai, que bom. Eu fico feliz, sabia? Eu também fico feliz. Ai, que bom. Não parece que você tá feliz. Dá um sorriso, então, pra gente, Jo. Que delícia. Nossa. Estamos todas felizes. Essa mesa aqui não vai dar certo, não. E aí, gente? Um casal que você estragaria sem peso na consciência, Mária? Só tem casadas aqui, né? Nenhum estragaria sem peso na consciência. Só tem casadas aqui, né? Seria com peso na consciência. Casal? Ai, gente, um casal é... É... Calma, gente, precisa... Ah, Estragaria, da Camila. Camila qual, Queiroz? Não, amor. Do Laços de Família, quando ela roubou o namorado da mãe, que era o Reinaldo Giannichini. Mas aí é novela, é lógico, né? Você tá falando da vida real, não? Era vida real, mas não era... É, vida real. Você quer o Reinaldo Giannichini jovem? O que você tá falando do Reinaldo Giannichini jovem? Que você pegaria o Reinaldo Giannichini jovem? Ah, já sei o que você pegaria. Fala, Mari. Estragar o quê? De citar com a pessoa? É, amor, entrar no relacionamento, acabar, destruir a relação. Mas ninguém, Deus não abençoe o que você pede com os outros. E a gente é casada, né? A gente fala isso, a gente é lascada. Tudo que começa errado, termina errado, gente. É, mas assim, Mari, tudo bem, você já tá falando, sabe? A Jojô acabou de casar e eu não esperaria essa resposta de você, Jojô, de verdade. Não entendi. Amor, eu sou casada, muito bem casada. Eu não pretendo me separar e nem... Mas eu acho que você não tinha nem que ter respondido, sabe? Estragar casamento de ninguém. Não, você fala de estragar casamento dos outros, então, tipo... Entendeu? Tá falando como é que ela é? É, deixa logo o careca. Gente... É, 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 sim. Eu sei que o seu marido... Porque pra pegar o marido dos outros, tem que ter disposição. Eu tô seguindo o seu marido também. É, que bom. Mas não se esqueça que eu sou maluca, problemática. Deixa o careca, é... Calma, Jojô. Nossa, fica calma. Aqui comigo o bagulho é frenético. Nossa, é só chegar uma menina mais bonita que você, que você fica desse jeito. Mais bonita que quem, amor? Nossa, calma. Deixa eu te falar uma coisa pra você. Não existe mulher mais mulher do que a outra. Não falei isso. Sem rivalidade feminina aqui. Não, não, não. Você tá falando mais bonita do que você. Eu não sou menos mulher, nem mais mulher do que você. Mas eu não falei isso. Eu me acho mulher pra caralho. Não, primeiro, não. Primeiro você baixa seu tomo de voz. Beleza, não. Se você baixa seu tomo de voz, não. Você tá me afrontando. Eu não te afrontei nenhum momento. Você me afrontou. Eu não te afrontei. Você me afrontou. Eu tava fazendo super legal com você. Eu te chamei no meu programa pra você dar entrevista. Eu te chamei no meu programa pra você dar entrevista. E você tá vindo gritar comigo. Já vou te dar logo o papo na moral bonitinho. Se entrar no mar comigo, vai ficar careca. Então, não deixa ele passar perto de mim. Ela é ousada, tá? Vou falar um negócio pra você. Tá, coitadinha de você. Isso aqui é ousada. Isso aqui é ousada. Não aguenta o vento. Não aguenta o vento. Vamos com essa lace dela. Lace? Lace? Isso é mega. Eu coloquei em mega. A tela da... É seu? HD. A tela da lace tá aparecendo aqui, ó. Tá? A sua tela tá aparecendo. Não, aqui não tem tela não, amor. Tem tela aqui, ó. Aqui tem, ó. Quer cabelo com a companhia? Peraí, Jojo, algum preconceito com quem eu vou usar lace? Só isso? Não, aqui tá aparecendo. Não, aqui tá aparecendo. Do jeito que você veio me atacar hoje. Não tem problema nenhum. Eu sempre usei lace. Não, você começou a me atacar. Eu não falei nada, gente. Você tá falando... Vou até chopar um desse também. Ai, quer saber? Eu fui contratada, né? Eu não tenho muita opção. Eu desisto. Eu desisto de falar. Eu não falo mais nada hoje. Gente... Não, pode falar. Vai, gente. Para com vocês. Eu fiquei nervosa agora. Faz outra pergunta, amiga. Não quero mais, não quero. Hum... Gostou do esqueletinho, amiga? É... Vai ruim, né? Não, não é gostoso. Jojo, deixa a gente ouvir o último áudio do seu WhatsApp. Se não, cola três balas de uma vez. Cadê meu telefone? Eu deixei com... Ih, que ousada. É a última pessoa? Enquanto a Jojo pega o último áudio, a Mari também, vamos assistir a última música da Maria Rita. Você tá nervosa agora que vai ter público? Não, já gravei. Ah, já foi gravado, já? Já, já foi gravado. Só vem... Só vai estrear agora em outubro. Nossa, é porque assim, eu fui lá, né? Eu recebi esse convite de você, não foi de você? Foi. Foi dela. E aí... Aham. E aí, eu fui lá, eu vi toda a estrutura que tinha, sabe? Foi... Eles investiram bem na Jojo, sabe? Pra fazer esse programa, entendeu? Será que veio a verba do difícil? Olha, eu não sei, né? Porque difícil foi o programa que você foi, que a gente... Que eu gritei com você sem querer, lembra? É, eu acho que... Ah, então tem uma história. Eu acho que me ressaciro, né? O trauma. Né? Foi um... Aí eu vi que foi um programa que ela fez, que foi bem investido, sabe? Eu não dava nada. Entendeu? Eu até vi... Nossa, será que vai ter segunda temporada? Eu acho que foi inveja, né? Porque o seu não teve. Não. Mas... Ah, porque você virou... Você virou gringa, né? E foi. Eu saí do país. Ah, entendi. Fala inglês. Eu saí do país. Nice to meet you. Nice to meet you too. Oh! See you. Hi, how are you? Fui pra Paris também, na Semana da Moda. E eu não te vi lá. Eu não te vi. Eu também não te vi. Ai, que engraçado, cara. Estrada. Oi, Jojo. É. Por que você não convida a blogger pra ir lá, pra se entrevistar? Não. Ela já foi, não? Já foi? Fui, mas eu posso ir de novo, se você quiser. Ah, vai ser uma energia tão boa. Ana vegana. Ah, você é para a vegana. Eu sempre fui. Ela é. Você que deve acompanhar a minha história, né? Desde o início da minha carreira, você deve saber. Aham. Que você... Não, eu sabia que você tinha tido uma filinha, aquela história toda. Ela faleceu. Jogaram a cabeça dela no bolo de chocolate, no dia do aniversário dela. Gente, que história é essa? É verdade, né? Na cabeça de quem? Não, minha filha. Ela tinha moleira. Sim. E aí, no dia do aniversário dela, de nove anos, jogaram a cabeça dela. Jogaram a cabeça dela. Não era aquela brincadeirinha besta, sabe? Jogar ovo, jogar no bolo. Jogaram. Ela morreu afogada no bolo, entendeu? Gente. Nossa, pesou o clima, né? É, gente. Vamos mandar para os nossos repórteres que estão... Eu vou saber? Ah, eu sou obrigada a saber. Eu nem vi negócio de interro para te dar as suas pesas, gente. Não deu presente. Não deu nada. Nunca me deu um presente. Por quê? Você quer um presente? Eu queria. Vou te dar um presente. Você gostou do presente que eu te dei de casamento? Qual foi o teu presente de rio? Nossa, aquele limão de talher que eu te dei. Você me deu talher? Vou te dar um presente, tá? Vou mandar um perfume da Jean Paul Gatier para você. Não, eu quero bolsa. O quê? Eu não sei o que for, meu amor. Você quer presente? E quer escolher? Ué, quer escolher. Dá para dar uma bolsa para ela. A gente escolhe uma ali. Não, eu não quero ela do Multishow, não. De novo, arrumando confusão, eu não quero ela da bolsa do Multishow, gente. Eu pedi mesmo. Eu falei, gente, eu também tenho o direito. Eu também sou do Multishow. Você quer bolsinha? Eu quero uma bolsinha, sim. Para, Mária. Qual bolsinha é essa? Menina, uma bolsinha linda, rosinha. Daqui, da cor do cenário. Rosa e luz. Ah, eu quero. Ela não vai usar? É. Boa, gente. É, boa, gente. É, boa, gente. É, boa, gente. O que eu adoro. Engraçado, gente, que aqui, que é a bolsinha do Multishow. No Instagram, Prada. Eu, o que você disse? Mas eu uso qualquer coisa, meu amor. Eu uso a bolsinha de R$1,99 com a bolsinha de R$10.000. O que tem, eu tô usando. Ah, mas já faz uns dois anos que a gente não vê você usando essa de R$1,99, Jujo. Então você não me acompanha, amor, porque eu uso tudo, tá? O que a gente não gosta, a gente nem fala o nome, né? Para não dar moral. É, eu não vou dar a moral. É melhor não falar o nome de certas pessoas, né? Bem melhor. É ótimo. E você, da sua edição da Fazenda? Falo, falo. Você fala? Falo com o Mariano, com a Jaque. Quem mais eu tenho contato? Mais ninguém. Raíssa. Os três que eu tenho mais contato. Carol Narizinho, falo com ela de vez em quando pelo direct. Mas você chamou para uma reunião com o elenco, você iria? Eu vou, não tem problema nenhum. Acho que o que passou, passou. Tem sim, porque o pessoal do Multishow não gosta, né? Porque foi uma coisa de outra emissora e você fica tocando, sabe, num assunto assim. Foi você que perguntou, amiga. É, amiga. Eu perguntei, mas ela não era para falar, sabe? Mas ela está estreando um programa novo. Querida. Entendi. Faz sentido. Você está vendo como é que a blogueirinha é? É o perigo, tá? Aí eu saio de mim e depois você vai falar que eu sou... Por que você não pagou a turnê da Maria Rita? O quê? Por que você não pagou a turnê da Maria Rita? Ela já foi em vários shows dela, amor. Será que foi mesmo? Eu já fui em vários shows dela, eu sou fã. Nunca teve uma foto. Você sabe? Eu sei. Eu vou, como é que você sabe? Por que eu vi no feed, eu vi, eu olhei seu feed inteiro. Cara, para de fofoca. Eu, hein. Ela te stalkeia. Olhou todo o seu feed. Mentira, garota. Mentira. Tá. Tem foto minha com ela no carnaval, inclusive. Eu tenho o WhatsApp dela, amor. Desculpa, tá? Ai, mentira que tu pediu o WhatsApp dela, Jojo. Não, não pedi não. Não fica... Vai ter feed, tá, bebê? Eita, vai ter feed logo. Novidade. Aguardem, Brasil. O segundo álbum de Jojo, como você nunca viu, tá melhor ainda. Pronto. Pronto, Jojo. Falou, Edice. Falou, blog. Vai ter feed, gente. Já soltou uma exclusiva aqui. Você é uma descarada. Ah, se manca, blogueira. Se bota no seu lugar. Você gosta de Coldplay? Só sei cantar viva la vida. Ah, não, gente. Paradise. Paradise, mas não sei cantar nenhuma, mas... O quê? Viu? Viva la vida. Viva la vida. Oi, 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 oi. É um disco como falar com ele, tô no Rock e Rio trabalhando. Eu não ouvi nada, já não escuto muito bem. Eu não tenho como falar com ele, tô no Rock e Rio trabalhando. Oi, oi, oi. É um disco como falar com ele, tô no Rock e Rio trabalhando. É isso, tá ótimo. Você só anda com segurança agora, Jojo? Você só anda com segurança? Não, é minha segurança que quando eu faço o show vai comigo. Ah, sim. Não, eu não ando com segurança. Você anda, blog? Eu ando, gente. Senão... É verdade. Segurança dá um... Valoriza o peso. Dá o peso, né? É algo importante. Mas não precisa, né, gente? Alguém aqui sofre ameaça de morte? Não. Ah, um segurança uniformizado rodeado em você? Tem necessidade? Ah, pra mim tem. Não. Pode ser. Jojo teve dez. No tra... Para de... Que zumba. Você não falou que tem dez seguranças? Gente, quando diz... Vou contar. Quando desligou aqui, a blogueirinha tava preocupada se a Jojo tava chateada. Ai, Jojo. Caramba! Gente, eu fiquei nervosa. Ai, Jojo, tô preocupada. Eu te magoei? Não. Todo mundo sabe que a gente se ama. Amanhã vai ser tudo. Amanhã vai ser tudo. Vai ter convidado aqui porque é o último dia, né? Eu sei. Nem a Ana tá querendo vir. Eu não venho. Ela vem sozinha. Na verdade, eu venho e vou embora depois. E aí? Ela vai segurar o pagode. Vou fazer TV sozinha amanhã. Ah, tudo bem. Ela vai segurar. Você segura. Eu deixei também ela aqui ontem, sabe? Você vai ter capacidade de segurar o ouro pra querer uma ajuda minha. Eu tive um programa, né, Jojo? Não durou muito tempo. Mas eu tive meu programa, sabe? Eu tive um momento, né? E foi depois do meu programa que você começou a fazer um monte de coisa, né, Jojo? É, porque o que acontece, né? Vai caindo a audiência e eles dão pra quem realmente dá audiência. Sim, né? Se você tá dizendo, eu... Eu não tô dizendo, bebê. Querida, eu tô aqui a hora, você não pode falar isso. Não, bebê, eu não tô dizendo. A questão é... Entendeu? A numérica é de audiência. A Ana tava até com uma questão que ela tava querendo saber quanto que você ganha. Você é pra mais de... Que louca! Você é pra mais de cem, assim... Ela faz isso com todo mundo, tá, gente? Todo dia ela pergunta quantas pessoas que vem aqui ganham. Ai, gente, minha amiga! Você é falsa, cara! Meneghel, você tá maravilhosa! Meneghel, você tá maravilhosa! Eu adotei! Sabe que eu dei uma interpretada aqui de Xuxa Preta? Ainda falei que tava grávida da Sasha, que é a barriguinha... Mentira! Não dá nem pra perceber. Barriga de grávida nós temos, né? Você vai cantar o quê? Pode contar um... Vou cantar... O Que Tiro Foi Esse? Não, O Que Tiro Foi Esse não. Então sai do prêmio. Devo Tá Na Moda. Que sai do prêmio, garota! A gente quer ouvir Que Tiro. Não, o Que Tiro... A Cortei Gostosa. Não, vou cantar... Ah, então fala essa Jojo. Eu, hein? A gente quer ouvir os hits. Vou cantar Devo Tá Na Moda, pô! Essa a gente não quer. Mas você que escolhe, que escolhe é a produção do Multishow. Pô, você que escreveu O Que Tiro Foi Esse? Não, foi meu produtor e meu empresário. E por que Que Tiro Foi Esse? Porque a gente tá sempre um arraso. Ah, você tá querendo fazer a cabrine nessa safada. Eu não aguento não, tá vendo? Por que Que Tiro Foi Esse? Por que Que Tiro Foi Esse que tá um arraso? É? Porque você tá sempre um tiro. E por que Que Tiro Tá Um Arraso? Porque a gente tá sempre um tiro. É? Cara, eu dei blogueirinha, não aguento. Ah, blogueirinha... Olha, eu vou te falar uma coisa pra você. Você precisa de Jesus, blogueirinha. Vai na igreja, cara. Ah, eu vou. Olha lá, me dane o microfone. Eu tô falando, ninguém quer participar. Jojo nunca foi humilde, tá, gente? Humildade passou muito longe dela. Ah, não. Agora eu pego de volta. Humilde é você, né? Eu sou. Que escolhemos outro o tempo todo. Caraca, Jojo, eu fui simpática com você desde o início. Ô, sua obrigação, Keraida. Ah, obrigação sim. Eu não gosto de você, você não gosta de mim. Eu não sinto verdade de vontade. Se você tivesse vergonha na cara, você nem dava essa entrevista aqui, tá, tendinha? Você está onde lhe convém. O povo vai achar que a gente tá brigando, gente. É, vai achar que tem um fundo de verdade. Verdade, a vontade assim, né, de arrancar a peruca dela e tal. A vontade é que você, como é contratada daqui e eu também, a gente tem que fazer essa ficha acontecer. Obrigada, somos obrigada. Obrigada. Obrigada, Jojo.